Começa amanhã em São Paulo o encontro global sobre o futuro da governança da internet. Ele vai reunir representantes de 91 países que vão discutir 188 propostas. Elas estão divididas em dois documentos. Um sobre o roteiro de novas normas e procedimentos para o uso da internet e outro sobre os novos princípios que vão guiar a internet daqui para frente como a privacidade, liberdade de expressão, direitos humanos, diversidade e inovação. O encontro está sendo organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil que reúne representantes do governo e da sociedade civil e conta com acadêmicos, comunidade técnica e empresários.